Música Olá, está no ar o primeiro Zoom Motor de 2017. Neste programa vamos relembrar os assuntos que foram destaque no último ano. Tem também as dicas e novidades dos nossos parceiros e claro a sua companhia. É o Zoom Motor com você, primeiro do ano. Música Neste mês de férias a Eurocraft preparou uma super promoção para toda a linha de pneus. Além disso, se você não trocou de carro em 2016, a hora é agora. Confira as novidades. Música E nós estamos mais uma vez com você aqui na Eurocraft junto com o Pedro. Pedro, agora é época de férias, é hora de viajar, né? Muita gente vai para as estradas, estradas lotadas, muito calor. Tem que ter o Volkswagen inteirinho, né? E aqui nós temos uma revisão assim de primeiríssima linha aqui na Eurocraft. Claro, se a gente vai viajar, vai botar a nossa família dentro do carro, vai sair para a praia, vai para viajar com a família, nada melhor do que viajar com segurança. Com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Então, a revisão preventiva, principalmente antes de uma viagem, final de ano, é fundamental. E aqui tem particularidades que só a Eurocraft tem, né? Você tem pacotes fechados de revisão de acordo com a quilometragem? Correto. A gente, cada quilometragem tem seu preço. O cliente também, se tem dúvida, dentro da concessionária, o preço não é caro. A gente está aqui para provar. Pode entrar na internet, pode consultar os preços, pode chegar aqui e vocês vão ficar surpresos com a diferença de preço. Nosso, que é bem mais barato que muitas oficinas aí fora. E na revisão você já fica sabendo, né? Quanto você vai gastar de acordo com a quilometragem, claro, do seu veículo e tem um conforto a mais, que é hora marcada, agendado. Exatamente. Você tem, além de tudo, esse conforto. Você vem, agendou, você pode ligar para a gente, agenda. Agendou, vem, você vai ser atendido na hora marcada, seu carro vai ser entregue no dia marcado, conforme o combinado. E por falar em viagem, Pedro, vou dar um pulinho ali nos pneus, porque tem promoção aqui no Eurocraft. Tem promoções, tem promoções imperdíveis, porque a gente, além de promoção, a gente está falando de Michelin. Então, Michelin por si só já é uma vantagem, com preço baixo, então fica melhor ainda. Você vem comigo então até o setor de pneus aqui, Michelin da Eurocraft. A gente continua falando em viagem, estrada e é muito importante o pneu, né? E pneu é na Eurocraft também, Michelin é alta qualidade, não precisa nem falar. E tem promoção especial em alinhamento, balanceamento? Temos sim, Landry. Temos o alinhamento em 3D e balanceamento para as quatro rodas, para você viajar tranquilo com seu carro e sua família, por apenas R$ 89,00. Maravilha, olha, continuamos aqui com o Marcos Vinicius, porque ele tem preços especiais, tem promoções especiais em toda a linha Michelin e outras marcas também, né? Mas Michelin está legal também, né? Tem boas promoções para essas férias. Temos sim. Além de um produto hoje que tem saído bastante, num preço excelente, que é 185-65-R14, nós temos eles a partir de R$ 199,00 em quatro vezes no cartão, de R$ 49,75. E temos também uma campanha da Michelin, que é a promoção Comp3 Leve 4. Essa campanha está sendo feita em várias dimensões. Compareça aqui na loja, verifique a dimensão do seu carro e vamos aproveitar a promoção. Chega aqui, conversa com o Marquinhos, porque tem preços especiais para as suas férias, né? Temos sim. Estamos esperando vocês aqui. Telefone daqui direto? 25 25 25 25 ou 25 25 63 é o daqui da loja. Eurocraft, pneus Michelin é aqui. Vem pra cá correndo e aproveite. Hoje em dia, com tantas comodidades, só tem preocupação no trânsito quem não tem um bom seguro. E se o assunto é seguro, chegou a hora de falarmos da MasterSeg. O Marquinhos sempre traz dicas imperdíveis pra gente. O ano começa, novo programa e nós começamos também com as dicas do Marquinhos da MasterSeg. Mais uma vez, mais um ano conosco. Marquinhos, férias, estradas lotadas, cidades cheias, seguro, claro, é super importante. Que cuidados tem que ter agora nesse primeiro momento? É, o primeiro momento realmente é um período de saída, né? Um período de viagem, né? Que a gente percebe aí que a cidade fica vazia, né? E é sempre uma aglomeração muito grande nas cidades de litoral. Então é o cuidado realmente com as coisas do dia a dia, né? Que não se pode fazer. São os celulares, a ingestão de bebida alcoólica. Isso tudo em uma ocorrência policial, um envolvimento com o acidente, isso pode ser prejudicial. E isso vai realmente prejudicar a indenização de um possível sinistro, né? A MasterSeg para ou continua direto? Não, a gente não para, né? Todo mundo para, mas a MasterSeg não para. Todo mundo para, mas a gente não para. Bom, muda alguma coisa, altera de um ano para o outro os planos dos seguros, no caso? Não, não. Os planos são sempre revistos quando as apólices vencem, né? Os vencimentos de apólice que são apurados os valores de renovação, são feitas as avaliações de taxas tarifárias de veículos, valores de franquias. Isso são sempre os aspectos que são apurados quando do vencimento da apólice, né? Bom, muita gente vai viajar, muita gente está correndo e sempre a gente deixa para a última hora algumas coisas importantes como o seguro. Dá tempo de fazer um seguro e cair na estrada correndo? Dá, o seguro a gente contrata rapidinho, né? A gente faz o cálculo e submete o carro a uma vistoria, faz uma transmissão de proposta e se nada estiver irregular, a pessoa já sai com a cobertura de seguro, né? MasterSeg ali da Ernesto Brasílio, bem no centro da cidade, Edifício Galeria Central, né? Isso. Ernesto Brasílio, 14, sala 301. 14, 301, telefone. 301, 2522-4579. 2522-4579. Isso. Não vá para a estrada, não saia de casa sem dar uma passadinha lá na MasterSeg, o barquinho está esperando por lá e no próximo programa a gente fala mais sobre seguros, claro. Um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos relembrar o que foi destaque no Zoom Doutor em 2016. Continue conosco. Eu vou vender, eu vou comprar, vou alugar, o que é meu tem que durar, valorizar. Só na Predial posso confiar, tem tradição. Predial, primos e móveis. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronto, entregue e montagem rápida em toda a região. É comum vermos motoristas no meio da estrada com os pneus furados à espera de uma ajuda especializada. Essa situação pode ser evitada se você souber como trocá-los. No mês de agosto, no ano passado, a repórter Marcela Stamato esteve numa oficina mecânica e trouxe dicas bem bacanas. Vamos relembrar? Apesar de toda a tecnologia disponível no mercado, a manutenção e troca dos pneus é fundamental para a segurança dos pedestres e dos motoristas. Mas será que essa é uma tarefa tão fácil assim? Eu tenho lá as minhas dúvidas e vocês vão conferir tudinho agorinha comigo. Então pessoal, acreditem se quiser, mas dessa vez eu vou aprender a trocar um pneu. Só que antes, claro, vamos tirar algumas dúvidas importantes com o gerente Tony. Tony, fala pra gente, por que as pessoas têm tantas dificuldades na hora de trocar um pneu? Por que isso se tornou um tabu? Bem Marcela, não tem dificuldade nenhuma. O que falta muitas vezes é a pessoa ter os itens certos para trocar o pneu. Então antes de viajar, a pessoa tem que estar sempre vendo se o macaco está legal, se a chave de roda é apropriada, tem algum problema na chave de roda. Então esses são os itens mais básicos. Se o seu estepe está cheio, é básico olhar o macaco, olhar o estepe e olhar a chave de roda. E pneu tem validade? Como que é esse processo de duração dele? Boa pergunta é essa. O pneu tem validade sim. Na lateral do pneu, no costado, existe uma numeração que se chama DOT. Essa numeração é a data de nascimento do pneu. Então quando você olhar no pneu, por exemplo, o pneu que nós temos hoje aqui, mostrando para vocês, você vai ver que está escrito 1316. Esse 1316 quer dizer, é a 13ª semana do ano de 2016. Foi quando ele nasceu. E o pneu em si, ele tem validade de 5 anos de fabricação. Então é isso, Tony. Dúvidas sanadas. Agora eu estou super ansiosa e curiosa para aprender a trocar um pneu. Você vai me ajudar nessa, né? Com certeza. Nós vamos estar juntos nessa aí. Então vamos lá. E não é que o pneu da nossa equipe furou? Aproveitando as explicações do Tony, eu coloquei literalmente a mão na massa para tentar resolver o problema. Olha, vou confessar que não foi fácil, hein? Mas ainda bem que recebi uma ajudinha. Pois é pessoal, depois de muito sufoco e uma ajudinha do Tony, acho que consegui resolver o problema do nosso carro. Não foi nada fácil, mas espero que da próxima vez, essas dicas me ajudem. E vocês, aprenderam como fazer? Quem nunca acordou mais cedo no domingo para ver as corridas de Ayrton Senna? Porém, a paixão de um colecionador friburguense foi além das pistas. Em outubro do ano passado, a Marcela Stamato foi conhecer Rogério Albertini. Oi Landria, nós estamos aqui na porta da casa de Rogério Albertini, maior colecionador de artigos esportivos da cidade. Entre suas coleções, diversos álbuns de figurinha, camisas de time, um acervo do Ayrton Senna e várias miniaturas. E nós vamos conferir todas elas agorinha. E vocês vão acompanhar tudinho comigo. Vamos lá. Então, gente, nossa equipe já foi recebida pelo Rogério. Vamos conversar um pouquinho com ele agora. Rogério, fala pra gente. Da onde surgiu essa sua vontade de colecionar e seu fascínio por miniaturas? Isso vem desde a infância, né? Porque a gente tinha criança, tinha sempre um carrinho de lábito, um carrinho de plástico, bolha. E era uma paixão na infância. E também pelas dificuldades na infância de poder ter um carrinho. Minha paixão veio através da Fórmula 1 nos anos 70, com a Emerson Fittipaldi. Primeiro campeão brasileiro da Fórmula 1. E a partir dali veio o Piquet e depois o Senna, que realmente se tornou uma paixão. Que é uma das coisas que eu tenho mais no meu acervo, que são índices relacionados ao Ayrton Senna. Essa coleção que eu faço do Senna, que é um 43, com um tamanho menor, uma escala menor. Eu tenho quase todos os carrinhos, só me falta um para completar toda essa coleção. E ela completa, ela está girando no mercado entre 10 a 12 mil reais. Vamos finalizar agora, Rogério, com uma das peças que você tem mais apreço, né, do Ayrton Senna, uma das suas miniaturas que você mais gosta, né? Fala um pouquinho dela para a gente, para a gente finalizar com chave de ouro. Essa é uma peça muito rara, em comemoração, a primeira vitória dele em Estoril, em 1985. Os pneus são de borracha, porque ele ganhou essa prova na chuva. Foi a primeira vitória dele na Fórmula 1. E desse item foram feitas 9.194 peças. Essa minha é número 707. Quer dizer, é um item muito raro e muito cobiçado pelos colecionadores, principalmente do Ayrton Senna. Não saia daí, no próximo bloco tem mais novidades aqui no Zoom Motor. Eu volto já. Varejão da construção, preço bom. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Telha PVC Precom 79,90. Churrasqueira completa, a partir de 599 reais. O varejão tem a maior variedade de pisos extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Varejão da construção, preço bom. Valorizamos a vida desde o início. E nos últimos 20 anos, fizemos muitos amigos. Dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo, apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças a sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Nós já estamos de volta e agora vamos dar uma passadinha na Jocalto, o seu centro automotivo ali em Duas Pedras. O Jorge e sua equipe trazem as melhores dicas de mecânica para você. E nós estamos aqui com o Jorge, estamos na Jocalto, o seu centro automotivo de excelência em Nova Friburgo. Tem dica porque o ano está começando, janeiro está aí, muitas férias, passeios, viagens, calor. Eu diria que nesse momento em que ingressamos no verão, o tempo quente, eu gostaria que você estivesse muito atento ao sistema de arrefecimento do seu veículo. O que é arrefecimento? É um sistema de refrigeração do seu veículo. Eu quero destacar para vocês a importância de vocês colocarem um adjetivo na água do radiador. Isso vai preservar todos os componentes por onde passa a água que refrigera o seu motor. Desde o bloco do motor até o radiador, todas as mangueiras, entendeu? Bomba d'água, válvula termostática, isso é de imprescindível valor. É o momento de você enfrentar temperaturas elevadíssimas, engarrafamentos, carros à vontade, principalmente na região litorânea. E se seu carro ferver, você pode ter um prejuízo enorme. Se ferver, acender a luz, desliga seu carro e não tente ligar novamente. Chame o socorro, reboque seu carro, senão você pode bater o motor do seu carro, empenar válvulas e outros componentes que são caríssimos. Então essa é a recomendação nossa, evite isso. Faça uma limpeza no sistema de arrefecimento do seu carro e não deixe de colocar o aditivo de radiador. E você terá todo o sistema preservado e vai evitar provavelmente muitos aborrecimentos e muitos prejuízos. Vai viajar, vai andar de carro, passe antes aqui na Jocalto, tem check-up, né? O check-up é gratuito, você pode entrar aqui qualquer dia, qualquer hora e dizer, eu quero ver a condição do meu carro. Seu carro será erguido no elevador e examinado de ponta a ponta. Jocalto, o seu centro automotivo, endereço completo, telefone, está aí no seu vídeo. Bem no coração da cidade, a Lorena Baterias trabalha com as principais opções do mercado. Está esperando o quê? Não perca tempo e faça uma visita. Eu já estive por lá, confira. Mais uma vez aqui com o Juninho na Lorena Baterias. Olha, agora é mês de férias, né? É mês que muita gente viaja. E vou chamar atenção, presta atenção para o sistema de check-up que tem aqui na Lorena. Não é só a bateria, Juninho? Não, não. Não é só a bateria, não, Landry. A gente dá uma olhadinha no alternador, se está funcionando adequadamente. O nível de esforço da bateria quando está ligando o carro. Os conectores se estão bem limpos, bem apertados. A gente vê também se a bateria está bem fixa no suporte do carro. Porque, às vezes, um desses componentes, havendo falha, pode comprometer a segurança sua e da sua família em uma eventual viagem que você faça aí no final de ano. Quanto custa isso, Juninho? Nada, Landry, nada. A gente faz de graça. Vem aqui na loja, não precisa marcar horário. Vem aqui, é feito gratuitamente. Comprando ou não a bateria aqui na Lorena? Exatamente. Eu quero que o cliente venha aqui e tenha uma viagem segura com a sua família. O meu pagamento é um cliente sair bem satisfeito e bem atendido aqui da loja. Só a Lorena mesmo para fazer isso por você. Está aqui no Paissandu, está na sua casa, está onde você quiser. Lorena Baterias. Você já conhece a Custom Shop? O primeiro salão das marcas Hyundai, Jeep e Peugeot oferece condições especiais para você começar 2017 de carro novo. E que carros, hein? Confira as dicas do Rodolfo. Mais uma vez nós estamos com você aqui na Custom Shop, exatamente em frente ao Fórum de Nova Friburgo, né? Você tem a Custom Shop na Avenida Euterpe. Marcas super famosas, ó, é só carrão, né? Carrão da Hyundai, da Jeep, da Peugeot e sempre com promoções especiais, não é isso? Começando o ano bem, Rodolfo. Isso mesmo. O pessoal de Friburgo já conheceu nesse mês de dezembro todas as marcas, ou melhor, as melhores marcas e veio aqui experimentar e comprar o seu carro. Agora falta você para 2017, para começar o ano com chave de ouro. Preparamos vários descontos em toda a linha Hyundai e toda a linha Peugeot. Você de casa não deixe de conferir e vire aproveitar. São descontaços mesmo, tá? Vem aqui experimentar. Linha 2016, 2017 ainda, poucas unidades para entrega com descontão para você. Corre, vem para cá. O nosso telefone é 22-2526-8391. Detalhe importante, né? Negociação é sempre boa, sempre legal. Ter usado vale, né? Vale, pode trazer usado. Vamos fazer uma ótima avaliação. Você vai ver que o preço é preço justo. A gente percebeu que aqui em Friburgo é tudo um pouquinho mais caro, mas o nosso não. Nosso preço é o mesmo do Rio de Janeiro, com condições, manutenção, taxas especiais, tudo para você e entrega rapidinho. Se não tiver aqui, em nossa loja de Friburgo, vai ter em nossa loja de Interessópolis. Se não tiver, tem em nossa loja da Barra. Estoque muito grande, mais de 300 carros em estoque. Vem para cá, entrega rapidíssimo para você. Detalhe importante que o Rodolfo falou, né? Peugeot, Jeep, Hyundai, o mesmo preço daqui é o preço que você vai encontrar no estado inteiro. Isso mesmo, o mesmo preço você vai encontrar em qualquer concessionária, em qualquer lugar. É nesse nosso ponto de venda exclusivo para o pessoal aqui de Nova Friburgo. Isso mesmo, taxa zero, taxas especiais, diversas condições para você comprar o seu carro zero quilômetro, começar o ano 2017 com chave de ouro. Vem para cá, venha conhecer e conferir o que estamos preparando para você para esse novo ano. O Zoom Motor fica por aqui, lembrando que estamos no Facebook, também no YouTube. É só procurar por Zoom Motor. Estamos ainda no aplicativo da TV Zoom e eu faço um convite. Baixe esse aplicativo que está muito legal. Contatos também pelo e-mail zoommotortudojuntinhoarrobagmail.com Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa. E a gente aproveita para desejar, em nome de toda a nossa equipe aqui, um grande abraço, um feliz ano novo para você, com muita saúde e paz para toda a sua família nesse ano de 2017, tá? Grande abraço, feliz ano novo! Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho